Não tem drama, não tem sonho, não tem raro, tô de carona O meu cartão, eu tô tirado, o meu limite tá estourado Sou simples, mas eu te amo, eu sei fazer Lelele, 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 sou de verdade Você vai ver, lelele, lelele, você já vai me esquecer Lelele, 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 se eu te pegar Você vai ver, lelele, lelele, você já vai me esquecer Lelele, 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 lelele Lelele, 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 lelele Você é um garote e eu vou dar um abraço Caçando um jeitinho de batir o seu espaço Não tem drama, não tem fama, não tem raro, tô de carona O meu cartão, eu tô criado, o meu limite tá estourado Sou simples, mas eu te amo, eu sei fazer Lelele, 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 se eu te pegar Você vai ver, lelele, 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 você já vai me esquecer Não temких conselho de batir o seu espaço Yeah, hoje tá estourado, não tem raro, não tem raro, não tem raro Eu vou dar um beijo, lelele, 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 você já vai me esquecer Aqui 돌 tá estourado, não tem raro Lelele, 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 você já vai me esquecer Lelele, 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 você já vai me goodies Lelele, 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 se eu te pegar Eu não esqueço, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei.